E aí E aí E aí E aí E aí é que aonde moço em cima mal cheguei o moço já tá gritando meu nome e se eu não achei liberado ontem tem que falar com um moço onde que ele tá tá lá em cima E aí 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 é só lembrar os comandos aqui a gente puxa Ai sorry E aí E aí a gente criou escudo aqui a gente dá uma uma avançada E aí E aí e Cadê o moço E aí E aí E aí Ah achei que era um negocinho moço você também a tá aqui aqui moço tudo bem com você Aris Chidi, Aris, Aris 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 Mais um dia O grande novo dia é que uma monstera decidiu a correr numa empresa, então é ótimo O monstro? É o que os rangers disseram, a que av stimmt, a que av Оm Mas nós estamos apenas treinando água aqui e o Hiss continua a vir. Salvador sabia o que fazer, mas aparentemente ele levou uma equipe de segurança no sector de contínuo, apenas antes do que o lockdown aconteceu. Mas ninguém vê ele desde. Mas, hey, pelo menos nós temos você, nosso líder de Fearless. Eles não deveriam se depender de mim. Eles não sabem de mim. Não vai ser diretora, né? Fez no meio de mim. Você fez um bom trabalho aqui, Arish. Mas você deve levar suas pessoas e chegar à base e ao executivo. Uma coisa que eu acho engraçada. Eu vou lidar com esse monstro. Eu estou meio acostumado a eles. Sim, sim, Faden. Tenha certeza de colocar uma bolha nessa coisa para mim. Uma coisa que eu acho engraçada. Ela chegou, o homem passou o poder pra ela, né? E tipo... Todo mundo já sabe que ela é diretora? Eu não entendi. Ela chegou no lugar e o povo já sabe que ela é diretora. Ranger Squad Charlie 7, voltou de uma expedição para a reserva de 0500. Como que eles sabem? ... 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 Volta a arma. Ossi! E aquele polvo? Nossa, esse negócio de arrancar as coisas do chão é muito bom. Ou sequestrar o irmão dela sabendo que ela vinha atrás. Não sei. Eles eram... Pelo que eu entendi, eles eram pequenos. Eles eram pequenos, não eram... Não sei. 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 Memoriza aí, por gentileza. 665. Preciso da senha. Talvez precise dessa senha. 665. Opa. Talvez necessite. Opa. Eu abri aqui, hein? Não tem mais nada aqui, ó. Esse lugar tem muita claridade. Mundo é claro, claro pra cacete. Eita, tem que ir lá no lugar negoçado. Uhuuu. Tem que descer. Eu não sei se era daquela porta ali mesmo, já essa senha. Pessoal que tu chega na live, gente, sejam bem-vindos. Boa noite. Certo? Certo? Como o mundo deveria ser. Eu estou em um bairro infinito, levando em diferentes dimensões, e eu nunca quero sair. Mesmo com todo o horror, eu estou... feliz. Eu me sinto mal. Ou... apenas... só tacar uma pedra na cara do moço. tá com... galão na cabeça do moço, menino. Mesmo assim, vai. Tá, aqui é o quê? Aqui é onde? Dá longe aqui, ó. Dá longe. Opa, a portinha. Será que consegue desbloquear aqui? Consigo. E já é... Opa, aqui já tem um lugar pra salvar. Vou de controle. Falta diplomacia nesse ser. É, é, é. Diplomacia, o cacete. Toma uma latãozada na cara. Essa é a diplomacia. Tipo aqui, ó. Eu tá... O cara. Puto. Chegando em acertar o Ciro. Moço, eu quero voar também. Será que eu consigo? Para a sua segurança, moço, você será eliminado. É pra cá mesmo? É pra cá. Para cá. Para cá, para lá. O sonho de toda galinha é voar. Te manda. Por isso você queria voar? Galizé. Entendesse. Entendesse. Exatamente. Ó. Ficou sem saída, né? Eu sabia. Te peguei. Achou que ia me derrubar? Mas não pode se derrubar. Quem já está no chão? Alô? Entra aí no grupo. Arrasou, senhora. Achou aí o... O... O sussurro, mulher. Bem-vinda lá, viu? Bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Espero que você não se assuste muito com a galera que tem hora lá. Que é a galera meio problemática. Algumas pessoas são muito contidas. Bem contidas. Muito não. Bem contidas. Tipo... A Natália. Bem contida. O... 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 Ricardo. Eu sou bem contidos. O resto, basicamente... Né? Tá bom. Então... Depois que eu dou umas... Depois que eu... Depois que eu... Depois eu dou boas-vidas lá. Arrasou. A gente dá umas boas-vidas pra você lá. De forma oficial. Quase não falo nada. É... Mais ou menos, né, amigos? Mais ou menos. A Natália só... Só assiste, né, Natália? Só... Só observa. Ela é observadora, ela. Ela fala assim... Ai, gente. Eu vou nem falar nada. Porque eu já lido com tanta criança. Brinks. Tímido. Muito tímido ele. Esse elevador vem ou não vem? Eu, hein? Esse elevador não vem? Porra! Eu achei palha assada. Eita! A Natália só curte eu falando mal do peru. Te manque, garota. Te manque, garoto. Eu, hein? Te manque. Te manque. Uh... Esse é por ali, ó. Que aqui eu não... Não torço meu cocôniá. Torço meu cocôniá. Meu cocôniá de maracujá. Alô? Calcanhar de maracujá. Calcanhar. É calcanhar. O que é que o pessoal fala que é de maracujá? Não é o calcanhar. É o calcanhar que o pessoal fala? Qual é o bagulho que o pessoal fala assim? Ah, ela tem não sei o que de maracujá. Não é a cara. Cara de maracujá. É calcanhar mesmo? Olha como é que eu tô sabendo, hein? Eu achei que era outra parte. Queria nem conhecer. Ui. Calcanhar de maracujá. Você tem calcanhar de maracujá? Faz um suco. Alô? Eita, moça. Mas como você sofre, hein? Já viu foto, amigo? Eu não. Graças a Deus não vi foto. Não vi. É feio. Nem queira. Tomou o dia pra você. Tomou o dia. Então eu não quero mesmo. Se pra você que estudou pra lidar com esses negócios... Você que estudou pra lidar com esses negócios não tem estômago suficiente. Imagina eu. Que sou sensível. É uma ferida cheia de larva preta. Sério? Eu hein? Eu achei que era tipo pé rachado, não é não? Por isso que eu tava falando com a coelha de maracujá. Eu achei que era pé rachado. Tipo pé rachado. Então bom dia. É a coisa mais séria. É? É não. É pior. Eu hein? Eita, jazidas de pedras negras. Eita. Jogabilidade de milhões. Ó moço. Ó seu amigo. Matei ele com o amigo dele. Seu amigo, moço. Ajuda ele. Seu amigo. Seu amigo. Seu amigo. Eita. Como tá bonito aqui, hein? Eita, galeris ali ó. Flutuante. Menino. A galeris. 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 Ê? A galera só na flutuação. Toda flutuante. Ah, eu vou por aqui que é mais perto. Né? Só na flutuação. Só flutua. E flutua. Flutua. Eita, essa luz na cara. Tá parecendo os farol de carro na BR. Que eu odeio. Nossa. Que eu detesto aqueles farol de carro. Que ilumina a sua cara. E não é por aqui. Só porque era curtir o caminho. Nossa. Quando foi o... Quando foi que o Shootmaker apareceu? Não sei. Ontem e ontem. Acho que foi ontem e ontem. Ah, sim. É, nossa. Eu odeio. Aí vem esse cara com o farol alto que você não consegue enxergar nada. Eu meto o farol na cara de volta. Tô nem aí. Latimã. Que maricona. Tem alguma coisa acontecendo aqui, ó. Né? Olha, eu passei por um lugar aqui, hein? Não. Não é o que eu esperava. Não é o que eu esperava. Não é o que eu esperava. Eu não abato demais. Eu não abaixo de jeito nenhum. E eu largo o farolzinho na cara. Mas eu vou ficar aguentando o farol na cara dos outros. garoto. Não aguenta o farol. Vai aguentar também. Isso me lembra. Porra. Pô, você não deixou nem tocar a música. Deu nem tempo, moço. Tocar a música pra você. Eita. Tem uma pedra. Tem uma pedra. Tem uma pedra. Ae, garoto. Acabou-se. Ai moço Eu errei Ai Morri Nossa, eu me lasquei Taquei a porra do bagulho ali em mim Me lasquei Bem amigos Me ferrei Estevam Ferreira Já vira esse homem, né? Ixi, voltou aqui em cima Eita preula Ai não, não é aqui não É aqui mesmo Ainda bem que eu dei conta de sair Antes do negócio Tchau Tchau time aqui porra eu ia usar o negócio eu não consegui usar sai moço acabou acabou quase que eu fui a óbito quase que eu me fui é para lá e eu não adianto eu ir pega para lá não tem nada aqui tem um caminho acho que dá no mesmo lugar nossa as luzes aqui é muito forte não deu uma volta só né emprego nenhuma ali não dá para mexer eu já tentei ir lá é interessante interessante aí ai ai h eu queria uma voante assim uau Bora, moça Você é a diretora Você tem poderes especiais Nossa, é muito linda Acho tão lindo o céu, olha É a Dai que gosta do céu, né? A Dai que gosta de Parabéns por acertar esses passos Acertei que está passando Acertei todos Passei, Mi Ai Dá licença, moço Ah, menino Vai ficar dando tirinho e se escondendo Seja homem Corre, moça Te marque Tem dois Corre Corre, 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 corre Eu vou tacar Nossa, o que eu ia fazer? Ele vai tá Acertei que Não vai de ouro Ai, puto Cadê o corno? Tá ali recuperando vida? Acho que é aquele bagulho lá que tá recuperando a vida dele, né? Olha o cano na testa. Olha o cano. Olha o cano que te acha. Morreu cunhudo. Mas tá errando no combate, desculpe. Prometo melhorar. Prometo, prometo melhorar-te. Fica no meio dos seres ofensivos, pois eu não vou deixar. Eu vou melhorar, prometo. Ou não. Alô? Já melhorou. Ai. É lá. Ativar-se. Tem que interagir aqui, não é interagir. Ixi, é um puzzle. Ah, falta um... Falta lá em cima. Tem que ativar aqui agora, né? Eita! O alarme, o alarme. O alarme, o alarme. Eu achei que ia começar o show das poderosas. Colete... Brasileiras-primas. Ok. Ok. Tá aqui. Pega, senhora. Pegou? Fale com o Marshall. Ai, corre moça, que aquele ali não dá pra matar. Corre, que aquele ali não dá pra matar. Eita, tem mais! Fale com o Marshall. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô na lagoinha? Eita, que os capirotos tá vindo querendo meu... Brioquinho. Sobe moça, pelo amor de Deus, que o brioco também é seu. Qual é o rumo? O levador? É o levador? O pessoal tá quietinho hoje, pessoal. Tá todo mundo tímido. Cansado, né? É, por aqui é? Eu não sei se é por aqui. Opa! Baulzinho escondido. Todos escondidos. Todo mundo escondido. Né? Não. E toda pena, não? Toda pena? Esse aqui parece o quê? Uma fábrica de mármore. Isso sim. Uma extração de mármore, não? Uma maioria. Ela dormiu, claro. Eu acho que sim. Acho que ela tava bunny no telefone, tadinha. Aí amanhã ela acorda. Amanhã ela acorda. Ah, meu Deus. Seis horas pra levar a criança pra escola. O filho pra escola. O filho é a filha, não lembro. E aí ela esquece que é feriado. Ela fala assim, ai meu Deus, me lasquei. Me lasquei. Ó, tem um lugar ali. E dormindo com a play rodando. É. Ela falou que ela dorme. Ela não aguenta ficar. E a Natália, tadinha. A Natália também. A Natália pega... Ela pega e ela fica até onde ela consegue. E capota. E ela capota. Mel. É daqui a pouco o casal. Chega também. Opa, tem um baú lá, ó. Eu vi meus olhos de águia. Meus olhos de águia. Por favor, moçada. Não cai. Obrigada. Que o casal tá dormindo com os horários todos tortos. Parecendo eu. Buscadores. Casal com os horários tortos todos igual eu. Quem ama. Ó. O dia que eu fico até o fim. Acho que tô arrasando. Ai, ai. Ficou... Foi o dia do... Do... Do souls nessa hora. Só não ficou até o final, não? Mas também deve estar assim, ó. O capengando, não? Toda capenga, coitada. Com sono. Quantas vezes? Três? Eu acho que foi. Ai. Toda capenga, coitada. Ai, não dá pra subir? Isso, não dá pra subir mais. Eu achei que ia dar. Porque tem um lugar ali pra pegar a passagem. Ai, foi triste. Tava... Tava caçando comida mesmo. Mulher, nós aqui falando de você. Eu achei que você tava babando no travesseiro, mulher. Ela tava fazendo comida, arrumando comida. Hoje tem fé que fica até o fim. Será? Tem fé que fica até o fim. Não? Alô? Eu sei demais. Eles tão é no Insta, aquele safado. Será? Eles são safados. Safadinhos. E quem disse que... Hoje tem fim. É, menino. 24 horas. Live de 24 horas. Ih, menino. Não é por aqui, não. Não é por aqui, não. Se eu for aqui, é. Mas tem uma porta lá, ó. Ali tem uma leva foda-se lá. Vou por aqui por cima. Eu topo se vocês toparem. Ah, ai. Será? 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 Não é por aqui. Não. É. É. É o Dátil. Recomendo seguir... Jogo leve com... Com esse até meia-noite. Daí diante, jogo de terror. Pesado no visagem e Madison. um menino você quer o que o infarto você quer acabar com a minha vida com a minha raça é que assim eu faço assim eu jogo eu jogo um jogo até o fim entendesse vou até o fim e eu vou com o jogo até o fim ele tá passando o negócio é lá né eu vou até o fim aí vou jogando é assim entendesse e meu Deus o bagulho aqui e corre mulher Pelo amor de Deus senhora e meu Deus os bichos estão atrás de mim e ninguém não ninguém dorme só te ficar ativo até o fim e conta para mim daqui a pouco ela tá babando tá babando por isso que ela tá babando e toda babando e ela e hoje vai até quatro outra vez aí e será Oi gente eu não sei para onde que eu vou agora eu não consigo subir ali ai tem uma escadinha aqui né vai moça pelo amor de Deus o capiroto tá atrás ai é aqui mesmo ô glória ufa o que é isso preula? Tá maluco, garoto? Tô atirando bomba em mim? T-Monkey? Você tá indo pra onde, moço? É eu, hein? Salvou? Menino, que susto. Vou de quatro. Alô? Senhora, você tá bem, senhora. Tenha calma. Tenha calma, senhora. Senhora, senhora Dai. Tô vendo foto de vocês, gente. Bonita, hein? É? Eita. Quero ver. Esse elevador não chega. Eu tenho que ir pra... Ah, eu tenho que falar com a mulher, né? Eu posso... Colocar a Marshall. Ah... A Marshall tá na onde? Tá de controle, CSN, ritual. Eu esqueci de onde que a mulher tá. Essa dos rituais, sala de pesquisa, psicologia. Eu nem sei onde a mulher tá. Ah, na executiva. Bora lá. Ai, ai. No sonho da Dai, ela... Estará o demônio. Alô? O quê? Se manca e se esconde, filha. E Dai. A menina aí, reclamando ali. Você é demônio, pelo amor. Deodato pode colocar no singular e citar nomes, querido. Será que ela cita? Deodato, ele não cita nomes. Pra não ser processado. Não é essa mulher que eu tenho que falar. Eu quis dizer que o demônio estaria com a voz do peru por dormir ouvindo ele. Ah, desculpa. O quê? Tá me chamando de demônio, garoto? Olha. Ah, é aqui. A Marshall aqui, ó. Mulher. Olha esse óleo. Olha esse óleo. Dai e Natália, vocês gostam de se maquiarem? Todos os dias, sim. Só saem maquiadas? Vocês são daquelas meninas que saem só maquiadas? Cuidado pra nós. Isso. Isso. O poder dele? O poder dele? O poder dele? Ele está mantendo no setor de contínuo, no panopticon. Meu irmão. Eu pensei que nós estávamos a mesma. O que se nós estamos? Eu vou. Agora. Eu esperava tanto. Eu preciso ir e ver algo. Deu a sua checada. Será que é ele que está negociando tudo esse lugar? Eu não estou aqui para eles. Nada simples aqui. Essas pessoas tomaram meu irmão, mas eles me acertaram sem perguntas. Eles são meus inimigos? Ou meus amigos? Eu preciso ver o Dylan. Eu preciso saber. Vamos saber, senhora. Vamos saber. Eu desejo que você me diga o que você sabe. Explica coisas. Só... Fique comigo, ok? Eu poderia usar um amigo agora. Vici? É, 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 é. É, é, é. Eita, esse é o irmão dela. Careca. Será que eu vou dar insta-kill nele? Eu vou dar insta-kill no irmão dela? Não. Sim. Eu não gosto de ser maquiagem. De maquiagem, sair todo maquiado. Não. Não sei o que eles já ouviram. Não sei. Tem mais o que fazer. Tipo, terminar o banho. O quê? Como assim? Você está cagando? Por isso que eu estou sentindo um felozinho. O que eu estou fazendo é estranho estar de roupa. Bom dia para você. Como preciso, segue a vida plena. Bom dia. Esse garoto está falando com nós enquanto você está no lado. Por isso que eu estou sentindo um odor estranho. Né? Tá linda. Agora. Tem alguma coisa acontecendo. É o Deodato. Lá, ó. É o Deodato. Deodato. Ei, Deodato. É para destruir. Vamos destruir isso aqui. Ei, Deodato. Tem gente nova aí, Deodato. Tem gente de fora, Deodato. Tem gente de fora, Deodato. Destroy esse aqui. Destroy esse aqui. 20. Esse aqui está com 24. Coleta Não, esse aqui aumenta a saúde, né? Tá bom Hoje eu caguei mais cedo, amigo Só enrolei de preguiça mesmo Ah, então bom dia pra você Então tá safe Então tá safe Gente, o Nero deu dado, não Quem será? Quem será que tá assistindo a live no banheirão? Eita Vamos lá, é só o irmão dela Quem será? Quem será? Olha, tem mais pontos aqui pra pôr Eu vou pôr no... Energia Eu devo fazer isso Será que é ele? Eita, amigos Fala pra nós Você tá assistindo a live no banheirão? Você tá no banheirão assistindo a live? Esse cheirão? Hello? Ah, como é bobinho esse menino Não Hello? Onde que é o moço que tá? Pinopticon Pinopticon Tá, onde que é? Pinopticon Pinopticon É... Extração astral Estação de contenção Jazida Tá ali Sala de negócios Uhum Fornalha Estiração Onde é que é a manutenção? Onde é que é a manutenção? Vamos ver onde que é ali Contenção Onde que é a sala de contenção? Sou indiano De onde eu venho é natural Ah, desculpa Menino Menino Fala indiano Olha Fala pra você Menino do céu Os indianos Eles têm muito estômago, né? Eles conseguem Pra... Pra digerir aquela alimentação deles Ô pobs Ô pobs Será que é ali a contenção? Eu vou lá na... Será que é ali? Não sei Cital de pesquisa Vamos lá Nossa Desde as comidas deles? Meu Deus do céu E tem... Eles usam... Lá tem uma cidade lá Que eles usam aquele rio Passa mal Só de olhar aqueles vídeos Menina do céu E tem aquele... Aqueles... Tem um vídeo deles Usando aquele rio Que aquele rio Eles usam pra tudo, né? É que é o nome do rio Que eu esqueci o nome lá? Eu sempre esqueço o nome É o rio que eles usam pra tudo, menino Nossa, o bicho quase me matou Deixa eu pegar a curinha aqui, moça Cadê essa que é a pirota? Meu Deus Eu vou morrer muito Nossa Ela me mandou Que o Gandhi Acho que é isso Acho que é Que aquele rio lá Eles usam pra tomar banho Eles usam pra tomar banho Fazer ritual Fazer comida Pra lavar as coisas Pra desovar corpo Menina Tem uns lugares lá Que eles jogam o corpo naquele rio Eu, hein? Ou Gandhi Sei lá É um riozão lá Qual será a medida de tempo Que é a vida de um zintiano? Eu não sei Deve ser Não deve ser muito não, né? Não deve ser muito não, né? Não deve ser muito não, né? Deve ser muito não, não 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 deve ser muito não, não, não deve ser muito 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 não, não, não deve ser muito 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 não, não é pressionado terem essa higiene e ter uma população que só cresce pois é nossa eles são muito populosos né menino é muita população muita gente é muita gente só cresce e as comidas as comidas deles ou meu pai não julgo não julgo mas olha fala para você bom dia mulherada não sei como vocês têm paciência com o cabelo comprido outro trem trabalhoso disse ele com o cabelo comprido eu hein hipócrita que a gente chama ah tá no mesmo patamar lá ó e pega por lá disse ele com o cabelo comprido não julgo mais julgo perua dois vivi três alô é a gente não julga julgando né alô é porque é diferente né eles não tem não tem uma como é que falar não tem higiene né eu hein tem cabelão Deodá Deodá tem cabelão que bate na bunda assim ó ele parra assim ó vai espantar os mosquitos do fiofó brinques é todo cabeludo ele passada eu tô reclamando justamente porque tá comprido aí alô ele reclama do cabelo dele ele faz o cabelo dele a Daí a Daí a Daí eu sei que tem cabelo grande que eu vi foto do perfil dela agora a Natália eu não sei se ela tem cabelão cobridão a Natália tem jeito assim pelo nome a Natália tem tem o cabelo tem o cabelo loiro tem o cabelo loiro será ai meu Deus eita que mudou a sala eita eita meu cabelo bate na bunda olha senhora mas tem o nome de cabelo no ombro será eu acho que não eu acho que Nat tem o cabelo o cabelo loiro o cabelo desse o que eu acho que sim o que eu acho que sim eita que palhaçada é essa eu hein olha aí por que que eu não posso passar aí moço pelo amor de Deus meu cabelo no ouro bem escuro e quase quase preto e liso olha senhora eu me enganei eu achei que a senhora pintava o cabelo jurei falei aqui ela pinta o cabelo dela jurei a Day não tem nem como falar né porque a Day eu já tinha visto a foto quase acertei ó bom tinha pra você ó já pode ser cabeleireiro vai no cabeleireiro no cabeleireiro no cabeleireiro cabeleireiro no cabeleireiro no cabeleireiro no cabeleireiro no cabeleireiro vai no cabeleireiro alô nunca fui loira não combina comigo sério porra que eu fui só trollado nesse lugar ninguém me deixa entrar a missão astral psicologia não onde que é que eu tenho que ir tem um lugar ali dos rituais no canto eu hein como é que eu passo como é que eu passo o coisa não dá pra passar bom dia acho que não é pra cá ainda a única coisa que não vi foi o rosto da Nat e do Rulux do Rulux do Gudo é Gudo não é Gudo Gudo para os íntimos é sou comumente associado aracnídeo esse da da parede fechando alô Gonia será amigos por que você vai ser associado com com aracnídeo e você fica subindo pelas paredes a dona aranha subiu pelas paredes muito alô automaticamente as pessoas mais bonitas da live já que ninguém viu fica o mistério eu quer dizer alô o que é esse filho de rapariga tá atirando em quem tá pensando que eu sou o que cinco reais cinco reais alô no nos jogos dos filmes elas costumam ter esse som pode ver olha aí vai no cabeleireiro vai no cabeleireiro e aí o hoste cadê o moço eu peguei a pedra ele correu desculpa moça e pronto cabelinho lavado escovado agora só ir atrás do meu açaí e ser feliz na live arrasou arrasou todo todo cabelinho cabelinho lavado com que frequência você lava o seu cabelinho não então não tudo 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 isso tudo 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 você Vai no cabeleireiro. No cabeleireiro. No cabeleireiro. Senhora. Trupequei. Honra. Adoro açaí. Também gosto de açaí. Adoro açaí. Eita porra. A bola passou por mim? Também gosto de açaí, senhora. Gosto bastante. Eita porra. Eita porra. Bendito. Destino. 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 Dikke. Liberdade. Destino. Esther. Vixe, o moço caiu. O moço caiu. Será que ele morreu? Quebrou o pé? Não. Ô, moço. Vixe, deu cadeirante. Não tinha visto. Meu Deus, moço. Para de vir. Meu Deus, gente. Eu peguei o negócio. Caracolos, sai do meu pé, porra. Não consigo nem olhar para o chat. Conta Dylan, contenção, pnô... Vamos lá. Caramba. Cadê esses puto? Nojenta. Sai daqui, porra. Caramba. Tem um moço que está atirando em mim ainda. Tem um voante ali. Cadê você? Mostra a cara. Ah, ele desvia, né? Ô, seu puto. Ah, eu vou embora daqui. Pelo que eu não faço ideia do que eu tenho que ir agora. Onde que eu tenho que ir? Tenho que encontrar o Dylan. Onde está o Dylan? O que aconteceu? Ai, ai. É... O que você... O que você vê... Diga... Seus olhos veem. O que você vê perua dominando o jogo? Olha aí. Bom dia para você. Eu estou dominando ou sendo dominado. Fugi. Me botaram para correr, você acredita? O Tom não apareceu hoje, né? Não, apareceu. Ele deve estar... Deve estar bebendo, hein? Ele começa cedo, na sexta-feira. Está bebendo, amiga. Ele aparece de madrugada. É, vai aparecer no grupo lá, mandando... Mandando vídeo. Bebendo lá no meio do fundo. Como assim, lançou uma pobre... Você no chão, maldade. Lancei e saí correndo. Onde que é que eu tenho que ir agora? Que eu não sei. O tristeza. Detal de pesquisa e missão do pe... Será que é ali? Naquela parte de ritual ali? Tem um lugarzinho escurinho ali. Mas eu acho que não é bem ali. Esse mapa não mexe, né? Pgup não dá. Não dá. Quase todos os dias ele é pronto a se bobear. E aparecer o feriado. Bom dia. Eu acho que ele sabe. Apita os jogos. E vai para a gandaia. Não? Melhor, não aguento a pressão. Observe. Eu não aguentei, amigos. Muita pressão para o meu lado. De pressão já vai. De pressão já basta a minha pressão. De pressão já vai passar a minha pressão. Não deu, amigos. Eu tive que encarar eles. Eu tive que encará-los. Eu tive que encarar meus medos. Ai, filho de rapariga. Ai. Eu quero cura. Será que é para baixo? Será que é para baixo? Já celestial? Ou pode... Ou fina, rapariga. Morre, garoto. Ó, eu tô vendo vocês com o Gigi aí atrás, hein? Cadê o Cudi Grilo que tá mantendo eles vivos? Tá ali, ó. Ah, não. Ele chamou mais. Chamou a família. Chamou a família. Oh, Glória. Acabou-se. Acabou-se tudo. Graças a Deus. Ficando aí em cada canto desse lugar pra descobrir onde que ia o bagulho. É, mas o movimento é errado. Deixa aparecer um por vez, vai matando. Mas não dá, ele aparece tudo um monte. Quando você mata um, ele aparece sumando mais uns três. Onde será o caminho aqui, ó. Será que eu tenho que descer aqui, ó? Tô com medo de descer aqui e morrer. Ai, bateu a cara na parede. Ai, bateu a cara na parede. Eita. Tô descendo. Tô descendo. Ah, é aqui, ó. Pra cá. Com licença. Eita, mas que eu tô destruindo isso aqui, hein? Ela gosta de gangbang, ela. Gangbang? Da Jessie J? Ah, não. É bangbang, né? Desculpa. Ah, eu amo a Jessie J, hein? Oxi. Obrigado pelo Lurk Lucas. Como é que você tá, amigo? Você tá boa. Você tá boazinha, garota. Saudade da senhora. Eu, hein? Precisa largar a minha mão, me abandonou. Por que me abandonaste? Alguém conhece? Pegou a referência? Excuse me. Você está perdida? Eu estou perdida, senhora. Vocês acreditam? Você normalmente barge into people's private workspaces? She clearly doesn't know who she's talking to. Shouldn't you be in a safe room? Why? Because of those hiss things the rangers keep going on about. Haven't you people sorted that out yet? The situation down here could spell doom for the bureau. You mean this mold? Correct. Correct? You could help me. A gente sente, não é, Nicole? A gente sente. Ela não sabe o que ela tá falando. Ela tá falando com a diretora. Será que eu vou ter que riscá-la dar minha lista? Claro que é. Claro que é. Como assim, garota? Eu é a Team Monkey. E aí, Léo? Como é que você tá, meu querido? Você tá bom? Você tá bem? Pessoal que tá chegando na live, sejam bem-vindos. Gente, obrigado pela companhia. Muito obrigado. Desculpa. Esse fungão é um enigma. Oh, desculpa. Você me perguntou? É retórico. O bureau quer controlar, não compreender. Mas você responde a sua pergunta. Eu sou uma pesquisadora. Eu sou uma pesquisadora. Hum, pesquisadora. Isso é tudo que você teve que dizer. Joga como o Rambo, atirando para todos os lados, mas sem o escudo magnético do Rambo. Eu vou jogar. Eu faço isso às vezes. E esse mofo, senhora? Eu faço isso. Primeiramente, o termo molde é uma pesquisadora, usada apenas para facilitar a matriz, né? E o MacGyver? Que existia. Um ciclete. Um pedaço de papel e um clipe, e ele fazia uma bomba. É, não? É, não? Então, ele cresce rápido. Se você não vai ouvir, então, por que você me perguntou? Né? Meu Deus. Tem a série nova dele, né? Alguém viu essa série dele? Do MacGyver. Minha mãe, que sempre falava de MacGyver, que ela assistia. E o ruído, eu vou falar a última vez, moça. O ruído. Tá. Tchau. senhora, graças a Deus. Acabou as falas do senhor. Já vou, senhora. Eu vou pegar. Opa, tem negócios. Ai, é bem pra cá, né? Deixa eu pegar o livrinho. Opa, tem mais um livrinho aqui. Vá à central elétrica. Central elétrica. Onde que é a central elétrica? É lá pra riba, né? Será que eu caí aqui, ó? Eu morro ou não morro? Eita, será que eu... Será que não era pra mim estar aqui? Olha! Eita, o moço todo trabalhado na... Nozeira. Eita, preula. Eita, tá tirando. Agressivo. Eu vou morrer. Tá com a escrivaninha, eu taco tudo. Menino, a minha vida. Siman, que garoto. Eu acho que aqui não é um lugar que é pra mim estar, hein? Só pra falar pra você, ó. Só acho. É... Nunca assisti o que citou. Algo que termina com o Giver. Dias grandes influ... Dias grandes influências... Dias grandes influências para a minha nerdice. MacGyver e Jamais Bond. Alô? Por que há um? Eles atenderam. Pega um monte desse e vamos observar se tá no shape. Esses caras. Duas? Ah, tá. Até desse. Duas coisas influências. Ah, escorreguei, gente. Foi triste. Tinha... Tinha limo ali. Jamais Bond. WTF? Goni noni? Eu voltei aqui, ó. Ah, mas aí eu dei esse aqui, ó. Pegar os shapes. Você gosta de shape? Você trabalha o seu shape? O... Guda. Rugulu Guda. Trabalha o seu shape. Seu shape é trabalhado no peso. A menina faz... Faz academias, menina. Vocês fazem academia, senhoras. Sempre será Jamais. Alô? Agora vai ser pra sempre já mais Bond, Alô? Ah, eu não tenho como voltar. Ah, eu tenho o elevador. O elevador, o elevador, será que tá funcionando? Será que o elevador basta funcionar agora? Ih, se eleva f*** assim, não funciona. Foi triste. Eu acho que é por ali mesmo que eu tenho que ir, hein? Bom dia. Me fei. Bem, amigos, me fei. Porra, eu não consigo subir por aqui. Não gostei. Eu trabalho sim. O meu. Eu, hein? Coisa que já acontece na live. Só acontece na live. O que que acontece na live? Hein? 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 Quais são as coisas que acontecem na live? Giga. Vai lá. 3, 2, 1. Eu investigo o objeto na luz, o raio. Outro Dillon. Vou encontrar o Dillon. Será que eu falhei na missão da mulher? Eu, hein? 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 Eu não tenho competência pra entrar aqui ainda. Vou se chamar o James de Jamais... Alô? Jamais Bond? Eu, hein? Cadê Mila? Tá babando? Ela tá babando, aquela garota. Tá lavando o cabelo. Eu acho que ali não é lugar de nós descer agora, hein? Falar pra vocês. Porque voltou aqui, ó. Que eu vou teleportar-me para outro lugar. Porque aqui não tem o lugar que eu preciso ir, eu acho. Executiva. Executiva. Eu vou levar foda-se. Eu vou levar foda-se. Será que tem... Cadê? Não tem levar foda-se aqui, né? Eu vou lá pra Executiva. Aqui lá na Executiva tem... Leva foda-se. Né? Tava babando no Léo. Oi? Senhora? Senhora, tenha calma. Senhora. Aqui uma live de família. Eu, hein? Tá aí, ó. Só gente de família. Daiane, ruguda. Deodato, não. Deodato já é perdido, coitado. É... Né? A Natália. Quem mais tá por aí? O Lucas. O Lucas, coitado. Ô, Lucas. Manutenção. Pra onde que eu tenho que ir, gente? Setor de contenção? É, setor de contenção aqui, ó. Era só pegar aqui o helicóptero, ó. Lei de sinceridades. Meta difícil de bater. Alô? Sim, família do Catra. Timã, que garota. Eu, hein? Era aqui, gente. Desculpa. Desalterados. Beta do Catra. Bater a Flor Delice. Ih, menino. Será? Não, bate porque já está... Está sempre piorando. Desmembrar alguém? Eu, hein? Eu ouvi desmembramento? Desmembramento? Togar esse bebê douro. Não estou com sede mais mesmo. Togar esse bebê douro. Togar esse bebê douro. Caralho! Caralho! Seu amigo é você, garoto. Eu, hein? Acabou-se? Ô, Glória. Até respirou a mulher aliviada. Bom dia. Bom dia. Esqueci de pegar o livrinho. Cadê o livrinho? Foi destruído? Não. Ele está aqui. No armadinho. No armadinho intacto. É... Deodato é tipo... Deodato é tipo... Melo Juicy. Falou e ele aparece. Ele é. Mas Deodato está aí faz zero, garota. Olha que linda essa... Essa... Essa rosa do deserto, senhora. Eu quero uma cena no meu quintal. Vou plantar no chão, na chácara. Minha mãe tem. Lê direito. Ah, desculpa. Os dedos dos meus... Os dedos dos meus pais... Dos meus pés caminho para a cozinha. Olha. Os dedos? Quê? Meus dedinhos. Meus dedinhos. Onde estão? Vai, ó. Ela chega atrasada e fala que apareceu do nada. Eu, hein? Exatamente. Depois ela fala que chegou e ficou até o final. Eu, hein? Pois ela fala que ficou até o final, que não sei o que, não sei o que lá. Né? E quer esfregar na cara dos outros. Ela é. Ela é. Eu falei pra você. Pra você tomar cuidado. Lembre-se. Trauma físico? É, hein? Pra queimar um documento. Se não queimar um documento, é trauma físico. Passando. Menino. Terror? Não, né? Então, não fico até o final. Abraço. Quero ver se semana que vem, se ela vai ficar até o final. Eu, hein? Quero ver. Eu vou cobrar. E se não ficar... Se ficar falando asneira, eu vou dar ban. Hoje era sexta-feira horrorosa. Acho que... Acho que sou eu que tô esclerosada. Não sou eu que tô esclerosada. Te manca, garota. E eu avisei, eu avisei. Que semana que vem vai ser só terror? Então, essa... Então, hoje eu tirei pra, né? Pra jogar outros negócios. Eita, gente. Bem que não deixe de ser verdade, né? Se chega a dez minutos do filme e falar que ficou até o final, é fato. É. Tá pra um, né? Tá querendo passar pano pra essa garota? Eu, hein? Tá querendo passar pano pra ela? Como eu disse, sério. Pra essa desaplaudida. Ai. Se meira que vem, ela manda a foto da chuva e diz que não vai entrar. O golpe tá aí. Te manca, garota. Nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Não. Eu nunca fiz isso. Mas eu nunca fiz isso. Construções astrais. Eita. Melhorar essa arma? Desbloquear o segundo slot? Bom, eu gosto, hein? Desbloquear os slots dessa arminha aqui, ó. Prefiro. Os astrais. Deixa eu ver se aqui é de corpitas. Não tem. Pera. Dá pra aprimoramento? Dá pra fazer aprimoramento nos construtos. Olha, aqui, ó. Tá tá bom. Olha os armados. Bom dia. Igual aquele dia, aceito crítica, mas também não fico quieta. Então, bom dia pra você. Você não aceita críticas? Você não sabe como evoluir. Eu, hein? Evolua, galera. Garota, evolua. Ó, é pra lá que eu tenho que ir. Então. Doutor Pene. É pra lá. Por isso que a senhora não evoluiu? Quem falou, garota? Eu, hein? Sou strumer. Ser mais evoluído que existe na face da terra. Não. Não? Timanque. Timanque, garota. Timanque. Eu peguei essa negócio de timanque e agora não sai. Ala médica. Quase uma alienígena de estão evoluída. Sim. Olha. Eu sempre se enxergue. Que? Se enxergue? Se enxerguei? Que? Não é pra cá, mas estamos aqui, né? Bora. Vamos ver se shelter. Prova de evolução dele está acima de nós, observando a tela. Timanque que faz isso é o Tom que fica na rua mamando os outros e tomando um murro na cabeça. Depois eu não quero aceitar que está Biruleibe. Depois eu aceito que está Biruleibe. Não é não? Alô? Boca de chupeta. Esse vídeo do ET lá vai sair mês que vem. Nossa, ficou uma desprogramação bem longa. Esse jogo é sensacional só pelas estradas. Foi, mulher. Nossa, foi muito divertido. Eu gostei. Também gostei. Também gostei. Meu Deus. Foi muito... Deveras divertido. Desculpa, moço. Ixi, vai atacar cadeira de roda na garota. Eita, menina. Ai, moço. Não cospe em mim, não, porra. Acabou. Graças a Deus. Aguentava mais. Tá igual aquela mulher do react. Eu amo até hoje. Pior. O pobre, coitada. Como sofre. Falou mamane. Mamane, mamane. Vi que octomorfo. Vi que é octomorfo. Olha aí. Vida dura. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa noite. O pobre tava com o queijo todo torto. Eu acho que ele não foi no dentista. Precisando de um... De um dentista na vida dele. A boca ficou torta. Isso que dá não escutar o dentista quando ele fala assim que você tem que usar aparelho. Né? Alguém já usou o aparelho de vocês. A humilhação é bater em uma pessoa com outra pessoa. Exatamente. É a humilhação. Você ficaria... Se sentiria humilhado, Léo? Se você... Apanhasse com a Mila? Usasse a Mila pra bater em você? Você se sentiria... Humilhado ou lisonjeado? Fala pra nós. Pela etimologia da palavra... Julgo que sim. Alô? Cheio das palavras difíceis, garoto. Eu, hein? A tela hoje tá mais sofrida que o normal. Humaniza... Ah, humanização, desculpa. Agora e na hora de nossa morte, amém. Eita! Eita, um hotel. Um hotel. Ah, esse pose do hotel aqui é legal. Você toca a campainha, aqui ó, abre uma porta. Vamos ver, ó. Moço, eu falei pra você... Não comer muita goiaba. Eita, tá no chão. Ah, o negócio tá de ponta cabeça. Tá. Tá de ponta cabeça. E tô topé, né? Chequete? Esse negócio tem hora que me dá um susto. Goiaba é bom. Goiaba é, mulher. Goiaba é bom. Eita, abriu outra porta aqui, ó. Ah, não. É aqui mesmo. Eu gosto de goiaba. Eu gosto de goiaba. Tá. Ah, menino. Peguei a chavezinha. Achei a chavezinha. Tô chavoso agora. Acho que o moço conseguiu ali, hein? Sei lá. Eita, é um lugar muito grande. Falando em goiaba, eu tenho... Eu tenho umas goiaba na geladeira. Exatamente. Eu tenho umas goiaba no conselador. Gostei da inclusão, hein? Essa aí, garota. Corta ele. Tô parecendo o meu pai, contando a história. Papazinho. A pressão, ma'am. Nós temos um objeto de poder loose in there. É wrecking o lugar. O Benicoff TV. É um... 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 Salvador took a team in to handle it, mas ninguém tem de eles por horas. É um Category 5 OOP que nós estamos falando sobre. E se nós não contamos isso logo, nós vamos ter o panopticon apart. E nós não queremos todos esses alterados elementos se tornando loose, ma'am. Não, confie-me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. Uh... I usually tell first-timers not to touch anything, so, uh... Just do that. Hã? Arroga a cabeça dele. Por que? Please, call me Fred. Queria fazer monólogo? Obrigado, Langston. Obrigado, moço. Bora. Abra a porta. Cadê a porta? Abre a porta. Open the door, please. Olha, você está passando em inglês. Panopticon. Alô? Ele fala demais. Eu, hein? Ele ia falar. Ia fazer monóloguinho. Eu cortei ele. Você viu? Oi, Hudson. Como é que você está, meu amor? Está lindo? Tudo belíssimo? Boa noite para quem é bonita de rosto. Deixa eu me calar. Ah, você quer me calar? Então você quer me calar? Tudo belíssimo e você? Belíssimo também. Eu, hein? Você acha que eu vou deitar? Tá? Timan, que garoto. Meu Deus, moço. Nossa, eu achei que eu ia cair. Timan, que garoto é estranho aí? Eu, hein? Moço, você está bem, moço? Café, 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 café. É o moço do TikTok? Café, café, café. Café, 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 café. Ai, ai. Estou começando a achar que o peru não fala português. Eu não falo mesmo. Sorry. É, sempre quis. Sempre quis, ninguém te aguenta. Vai lá roubar o livro que o Ruth comprou. Livro? Ele está comprando o livro? Estou louco para saber da sua foca. Será muito fofoqueira, senhora. Eu, hein? Timanque. Milho? Hum. Me dá cuscuz. É belíssima de rosto. Fico pensando com as selfies que ela posta. Eita, senhora. Camila? Camila? Hum. Me dá cuscuz. Café, café, café. Deu uma diminuída, né? Do povo dos... Dos negócios, né? Dos NPC. Pensando o passado. Pensando o passado. O quê? Unidade de desalteira... O quê? Onde é que é que eu tá? Quarto andar. O TikTok tá banindo as lives do NPC. Então, eu vi que eles não iam banir. Eu vi que eles iam limitar as... O alcance para novos... Novos... Novos integrantes. Né? Novos... TikTokers. Entende? Mas quem já fazia ia continuar... Eita, moço! Erradiano, beleza. Olha só a Mila ali, ó. Erradiano... Erradiano... Glamour. Denunciar... Diminuir o alcance. Isso mesmo. Então... Limitando as lives. Já impede de ficar rico fazendo NPC. É, mas sei, né? O que é que você está lá? O que você está fazendo lá? Oh, meu Deus! Alguém tem que assistir esse objeto em todos os tempos, ou ele devia-se. Minha espécie não apareceu. Você me ajuda? Fala. Eu não posso. Eu me desculpe. Tem uma emergência. Eu vou voltar, eu prometo. Ok. Ok, só não esqueça. Eu não posso olhar para isso mais mais. Tá bom, moço. Fica aí olhando na geladeira. Coitado. E aí?